Música Oi, meu nome é Brancélia, tenho muitos 5 anos, sou do Rio Grande do Sul, sou da Casa das Mães, eu nasci soropositivo, adquiri da minha mãe e do meu pai. E a minha mãe, infelizmente, ela se matou, porque ela não suportava apanhado o meu pai, e me veio doente, então ele separou eu e meus irmãos, e eu vivi apanhando da minha madrasta. Aí eu resolvi fugir de casa. Fui parar, devido às minhas fugas, fui parar num selo do telário, fui parar numa casa, onde uma família acolhedora me acolheu e lá eu passei diversas torturas, psicológicas, sexual, tudo o tipo. Dali eu fugi, fui para a rua. Para a rua, eu me tornei garota de programa, fui para o tráfico, fiz de tudo que vocês imaginam. Desde roubar, traficar, matar, tudo. Enfim, eu conheci o pai do meu filho, que me tirou da prostituição, e fui morar com ele. A gente usava muita droga, muita, muita droga. Ele trabalhava, ele tinha uma vida, ele me dava uma vida boa, mas usava muita droga. Tive a primeira gravidez, o neném estava fora do meu útero, e o doutor teve que tirar. Aí eu me afundei mais na droga. Perdi um pulmão por causa da droga. Conheci a Missão Belém, que eu já conhecia já. Porque eu passei pelo sítio. Lá no sítio, eu saí, fiquei um tempo no sítio, voltei para o meu marido, e tive uma queda com a droga. Aí depois, resumindo, tive várias internações e consegui sair da droga. Faz cinco anos que eu estou limpa. Eu estou feliz, sabe, porque a Missão Belém, ela apareceu na minha vida de novo, dando a oportunidade de que eu tive essa gravidez no meu filho, eu perdi a minha casa, porque o meu marido se afundou na droga, ele parou de pagar o aluguel, eu fui parar no albergue, minha vida virou um bagaço. E eu estou firme ainda, fora das drogas, graças a Deus. E eu conheci Jesus, infelizmente, felizmente, aliás, infelizmente. Eu me entreguei para ele de verdade, porque sem Deus a gente não viveu e tirava nada. Eu aprendi isso do pior jeito, sofrendo. Porque Deus, para a gente, ele é a porta, ele é tudo, entendeu? Então, e sem ele eu não viva. Eu me entreguei para ele mesmo, porque eu quero servir a Deus. Não importa como, do jeito que for, eu quero viver a castidade, eu quero me tornar missionária. Então, ela teve este problema do HIV. Então, é uma vida um pouco difícil, porque não é que possa, o casamento não está aberto totalmente para uma pessoa que tem este problema. Então, ela fala, eu quero viver a castidade, porque não quero dar vida a uma pessoa que depois, é um ser humano que depois fica doente. E não quero mais fazer isso. E nasceu o desejo de ser missionária. Explica um pouco o que você quer dizer. Porque eu me apaixonei pela missão Belém, gente, de verdade. Porque eu encontrei Deus lá dentro. Eu vim de uma outra religião, eu fui batizada numa religião. Não pela escolha minha, porque eu era criança, no Umbandismo. E lá, o Deus que está lá dentro, você tem que pagar para ele te... Tudo é oferenda, tudo é oferenda. E na missão Belém, eu descobri que existe um Deus que não te cobra o amor. Um Deus que não te cobra dinheiro. Um Deus que simplesmente te acolhe e te ama quando ninguém mais te ama, quando você não tem mais ninguém. E é esse Deus que eu quero servir. Eu quero viver uma vida cristã de verdade, porque eu encontrei o amor de verdade. Jesus Cristo. Obrigada.